E aí Pau, vou passar boa hein, que não tem como segurar mano, o Rush B mano, Rush B é o gubangai Vai, vai Padrinho, só vai, para não, só vai, 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 vai Peguei uma Fudeu, o Niguinho tem o Mofa não, fudeu, nossa O cara ficou 3 motores, fudeu cara Fudeu cara Que isso É isso, os burros vai e ruxa nas 3 motores, pelo amor de Deus Flashback É ali, é ali, é ali Meu Deus Tinha que ter Edmoke pra pagar as bolhas mano, senão não tem como entrar não Puxa da porra Não, mas tinha que ter Edmoke né, pra pagar as bolhas Não, mas tá, mas esse cara cumpriu muito bem De novo, de novo, de novo, de novo Vai meio, vai meio agora, bate meio todo mundo, não é loucura Explique Roligar 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 Pfin Resume O que é isso? É L Só um milagre agora E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu acho que eu peguei nada, velho, eu acho. Ô, louco, olha esse olé, velho. Mano, vem B, mano, que eu tô com a bomba aqui sozinho, planta... Vem L. Que isso, não vi nem de onde. Tinha que ser, né, TNY. Ô, se o preco. Pô, essa família não mora, cara. O cara manda bem, se bem. Ah, manda bem, né. A gente vacilou de deixar bem aberta, né, mãe. Desperta, senão. Mano, dá pra... Pô, caralho, caralho. Caralho, os caras falando, liga, liga, liga. Que isso, pê. Paralho, caralho, caralho. Toma! Let's go, let's go! Smoke! Flashback! Tem Tecno a B. I'm throwing faster! Going faster! Turn it out! Float! Throwing fire! Tem que parar aí, pô. Tem que jogar a janela? Mano, pode estar achando o palácio, velho. Falei, tem caverna, caverna. Matei o TNY, nem fudendo. Tem um L. Tá bom, né? Esse cara tá pouco se fudendo pra ir pro bomba. Tô sentindo. Tô sentindo. Tô sentindo. Vá, vá, vá! Tem lá. Smoak! Destruindo fogo! Para! Para! Te tem um Moskow! De um Moskow, veja! De um Moskow! De um Moskow! De um Moskow! De um Moskow ainda. Esca... Deu no Moscou! Deu no Moscou! Tá no Moscou, hein? Não, não batei, não! Outra ainda? Embaixo? É, tem um... Tem um Moscou. Ah, tem dois Moscou, então. Dois Moscou. É. Tinha um que pulou pro meio. Não há smoke! Jumbo? Não há uma... Boa! O que é um? O que é o que é? O que é que é? O que é isso? Lugita que pulou! Lugita que pulou todo! Esca! 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 Tô meio águia porra, vocês tão... Cabecita. Tá matando a liga aí, mano? Vamo passar a LB, vamo passar a LB aqui com a bomba, vem, 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 vem. Mas como é que barulho? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pai, eu morro por causa do coxa, que merda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, desbloquei o L. Passa a bomba pra mão, outra liga! Grenade! L aí, ó! Vambora, vem! Linda, mano! C teclia! Tipo L! De boa! É nosso, já! Pode até falar, dando pra lá, se moscar, se bair o caverna. Vou pra B com medo. Ai, dá fogão, vai na B. Vambora! 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 Eu tenho medo. Ata. play! Ataque o leir, mano! O que é isso? Acho que tem L, cara. Acho que eu vi L. Olha o último susto no default, mano. Eu like ele mesmo. Vai, bora, vai, bora. Entramos no B aqui, mano. Limpa o bomba. Limpa tudo, limpa tudo. Limpa a van. Limpa a forest aqui. Nossa, vou plantar, mano. Vou plantar. Plantei pro Helio. Caralho, todo round tem um curioso no moscote tomando... Tem que ficar aí, ó. Esfuso. O cara tá fazendo tirozinha de round que já acabou. Pra morrer de ficar, velho. Boa, faz isso mesmo, velho. Safado, mano. Safado. Isso é o Safadeiro. Safadeiro é outra coisa, velho. Isso aí é muito difícil. Deixa eu ir embora. Ai, vocês vão ver. Não, não. Feito. Não, não. Tem ele? Tem ele? 2 melhor rostar mano, vai perder o dirty compra a smoke, compra a smoke, caractere para apagar de molotov e desvostar de todo mundo Cadê o nosso irmão aqui na mão? O molotovão é forte E vai, menino Vou bangar no, vai, vai, vai Vai bangar Ok Não para não, não para não Mais um escuro É isso, mas não é assim, mas Pirei tudo bom No mercado Pirei tudo bom Pirei tudo bom Pirei tudo bom Pirei tudo bom Oh Terroristas ganham Pirei Vem Pirei tudo bom Vai explodir Pirei tudo bom Não pode lhe cuidar Não tem como Agora não fale não Agora vou falar não Agora vou fazer as meias na outra Fiz de novo Tá muito mais jada, mas tá todo mundo na B agora Outro não vai ter Boa metade E aí Mãe 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 Ah, cala a boca É moral O zelador, o zelador é o caralho, o zelador é porteiro